Gente, sabe o que eu acho engraçado? O povo entra nas suas redes sociais, xinga tua mulher, tua família, tua mãe, enfim, fala mal de tudo da tua vida, e não quer que você xingue de volta. Porra, toda ação é uma reação, caralho. Vamos acordar pra vida, né? E é isso aí, gente. Nada contra os meus fãs, porque eu sei quem realmente me respeita, quem torce por mim, mas pra essas pessoas que não tem o que fazer, que não tem uma louça pra lavar, que não tem coragem de levantar o cu, vai pra academia e fica aí criticando os outros, E pra essas pessoas que não tem o que fazer, eu canto essa canção. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai, pra puta que pariu. É isso aí, galerinha. Uma boa noite pra vocês. E eu quero agradecer os meus fãs aqui. Eu sei quem gosta de mim, quem torce por mim. E o resto que não torce, eu quero que tu vá. Eu quero agradecer os meus fãs aqui. Eu quero agradecer os meus fãs aqui. Eu quero agradecer os meus fãs aqui.